Boana, Boana Me chama que eu vou Sou tua mulher, robô Teleguiada pela paixonite Que não tem cura Que não tem culpa Pela Volúpia Volúpia Boana, Boana Teu desejo é uma ordem Te satisfazer É o meu prazer Que não tem jeito O meu defeito é não saber parar Volúpia Adeus, Sarjeta Boana me salvou Não quero, Bojeta Faço tudo por amor Adeus, Sarjeta Boana me salvou Não quero, Bojeta Faço tudo por Faço tudo Faço tudo por amor Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Boana, Boana Não sei cozinhar Mas sou carinhosa E tenho talento Pra boemia Corre sangria Nas minhas veias Corre sangria Corre sangria Adeus, Sarjeta Boana me salvou Não quero, Bojeta Faço tudo por amor Ah, ah, ah Adeus, Sarjeta Boana me salvou Não quero gorjetar Faço tudo por amor Oh, 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 adeus Boana me salvou Não quero gorjetar Faço tudo por, faço tudo Faço tudo por amor